A classe média acredita que os mercados financeiros são guiados por lógica e estratégia. A classe mundial acredita que os mercados financeiros são guiados por emoção e ganância. Baseado no livro Como as Pessoas Ricas Pensam, de Steve Siebold, a classe média é treinada nas escolas para ver dinheiro baseado em lógica e o segredo para enriquecer seria apenas gastar menos do que você ganha. Se dinheiro fosse algo totalmente lógico, mais pessoas seriam ricas. A classe média mundial entende que dinheiro é algo controlado pelas emoções das pessoas que estão lidando com ele. Isso é algo muito importante para se entender, porque quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você usa. Lidar com dinheiro envolve muitas emoções e quanto mais você lida com ele, mais emoções você envolve no processo. Gente rica tem prazer em lidar com as negociações baseadas em estudos e análises, mas o que eles realmente gostam é o sentimento de vitória que vem com a recompensa financeira. Gente rica entende que para você executar transações financeiras bem-sucedidas, você precisa dominar os aspectos psicológicos e emocionais relacionados ao dinheiro. Eles fazem isso analisando o real valor contra o valor psicológico de um produto, serviço ou empresa. E então fazem suas ofertas baseadas no valor real ao invés do valor emocional. Os ricos entendem que as emoções primárias que dominam os mercados financeiros são medo e ganância. Então, eles se aproveitam disso em todas suas negociações e tendências que eles observam. Este conhecimento da natureza humana e seus impactos nas negociações lhes dão uma vantagem estratégica para construir fortunas maiores usando alavancagem. Se você não é tão rico quanto gostaria, você está fazendo algo errado. Pergunta crítica Você está aproveitando o medo e ganância que controla os mercados? O medo, às vezes, faz com que as pessoas vendam seus bens por um valor muito menor do que eles valem. Ação a ser tomada Nos próximos 90 dias, encontre um investimento que você considera desvalorizado e cumpre-o.